O que é que te cativou para começar a ler os livros, a ver os filmes, se calhar? Ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes? E como é que achaste ao canal? Muito bem, então, eu sou a Inés Anaclete e faço parte do TT, que é o Tolkien Talk. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos trazer um conteúdo muito especial. Em setembro de 2023, fui convidada pela Planeta de Livros, a editora do Tolkien aqui em Portugal, para estar presente no programa Curto Circuito da SIC Radical. O Curto Circuito é um talk show onde os convidados falam sobre vários temas da atualidade, sendo à audiência um público mais jovem. A SIC Radical é um dos canais irmãos da SIC, que é um dos maiores canais generalistas de Portugal. Eu fui ao programa com o objetivo de falar sobre, adivinhem, J.R. Tolkien, pois a Planeta havia lançado recentemente o Hobbit e a série Os Anéis do Poder tinha acabado de estrear. Eu quero agradecer à Planeta de Livros, como sempre, pela confiança, à Rebeca por me ter acompanhado, à Maria e ao Ricardo, que eram os apresentadores, e à Rita, produtora do programa, por me terem recebido. E, é claro, agradeço também, como sempre, ao TT e a todos vocês. O programa foi ao ar a 11 de setembro, um domingo, às 10h30 da manhã. Agora, apresento-vos aqui a minha participação no programa. Espero que gostem. PS, peço desculpa pelas frases que vão aparecendo no rodapé. E vocês vão ver porquê. A Inês vai-nos ajudar em questões de gramática, em questões de semântica, ou então vai-nos falar sobre o livro Hobbit. Das duas uma, o que é que preferes? Prefiro Hobbit. Ok, obrigada, Inês. Inês Anacleto, youtuber, bem-vinda aqui ao Curto Circuito. Obrigada, obrigado pelo convite também. Obrigada a nós. Só dar aqui um pequeno contexto. Queres dar contexto? Não, prefiro que deixes tu. Ok, eu agora estou um bocado nervoso agora. Queres com os Anéis? Queres contar? Não, prefiro que fosses tu. Ok, eu conto. Então, basicamente, só para perceber aqui, malta é que não sabe, estamos a falar de Tolkien, que é um escritor que já não está cá, já está morto. Está morto, mas é um escritor com o mais sucesso de todos os tempos. Sim, pode ser um bocado discutível, mas pode ser... Estás a discutir isso à frente da Inês. Olha, peço desculpa, um dos mais aclamados. E agora vai haver uma celebração, está a haver uma nova série na Amazon Prime, o senhor vai ser basicamente o Anéis de Poder. E tu vais falar um bocadinho disso, se não estou enganado, e também como é que tu chegaste a este universo de Tolkien, também tens um programa chamado, colaboras no canal Tolkien Talk and Talk. Eu era a falar, Inês, explicar um bocadinho. Primeiramente, como é que tu chegaste a este universo? O que é que te cativou para começar a ler os livros, a ver os filmes, se calhar? Ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes? E como é que chegaste ao canal? Muito bem, então. Eu sou a Inês Anaclete e faço parte do TT, que é o Tolkien Talk. E eu cheguei ao Senhor dos Anéis como muita gente, se calhar da minha geração, chegou, que foi através da trilogia do Peter Jackson. Exatamente. Eu, em 2001, tinha seis anos, portanto ainda era... Então, aos seis anos, tu ainda estavas a criar o Senhor dos Anéis? Então, o fundo foi em 2001, no ano a seguir, em 2002, saíram os VHS, e foi aí, devia ter sete anos, que eu vi o filme em VHS e desde aí que tinha acompanhado sempre, ou seja, depois saiu o segundo, saiu o terceiro, e eram aqueles filmes que nós viemos sempre em casa, eu, minha irmã, os meus pais, e depois eu não fui lá ocupar os livros, eu comecei a jogar os jogos que saíram sobre os filmes, aquele Battle for Middleheart, que era de estratégia, As Duas Torres, O Regresso do Rei, então eu gostava muito de jogar aos jogos. E o que me cativou nos jogos era, havia lugares e personagens que não estavam nos filmes, então eu me perguntava, será que estes lugares e personagens foram criados para os jogos? Ou se eles existem mesmo? O que é que cabe por trás disto tudo? Então, eu não sei se vocês se lembraram naquela altura em que não havia Wi-Fi, eram aquelas pens da TMN e tal, que a gente punha nos computadores, muito limitada, aquilo que tu ias ao Wi-Fi e aquilo os batava-se no móvel. É verdade, ou ias ao Cyber Café. Exato, aquilo no estante ficava sempre lá fora, recebeis aquela notificação de tanã. E então, eu usava a minha net para ir procurar sobre estes lugares, sobre estes personagens. Eu contava num caderninho e tudo quando estava a jogar e depois ia para a internet, sentar-me à frente do PC e depois aí é que comecei a ver, ok, há livros. Eu sabia que havia livros, mas ok, deixa-os estar aí. E eu quando descobri que havia... Olha, tem microfone de mão. Sabe a quem tiver? É que precisas de um microfone de mão, afinal. Desculpa, estou-te a te romper. Não faz mal, não faz mal. Mas pode ir, mas pode continuar-te. É só uma questão técnica. Então, pronto, eu comecei a ir à internet, fazia as pesquisas e vocês estão a ver quando estão no Wikipédia, super fiável, não é? Em que clicam no link, abro outro link e essa página tem mil e um links. Então, vocês abrem páginas, abrem páginas, abrem páginas e eu pensei, eu preciso de ler os livros, eu preciso de ler a fonte disto. Então, na altura, eu tinha o quê? Pai, uns 14... Já era, passou alguns aninhos, 13, 14 anos. Comecei a ler o Senhor dos Anéis, fiquei fascinada. Há muitas pessoas que se queixam de Tolkien ser muito descritivo. Mas tu gostas? Eu não fechava os olhos porque estava a ler, não é? Mas vocês estão a ver quando vocês começam a imaginar para dentro e imaginam cada detalhe da escrita do Tolkien. Eu fiquei super de facto. Pensava assim, porquê é que eu não li isto antes? Então, foi o Senhor dos Anéis, foi o Hobbit, foi o Silmarillion e... Estão lidos todos? Já li praticamente todos, sim. Há muitos que eu tenho ali na estante que estão só à espera de serem lidos, mas basicamente as obras de Tolkien, eu já li praticamente tudo. Porque nós pensamos que só existe o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas Tolkien descreveu muito mais para além disso, porque ele quando morreu em 77, 63, o filho dele, o Christopher Tolkien, ele ficou encarregado do trabalho do pai dele. Então ele foi publicando tudo postumamente e agora ainda este ano vamos ter um livro novo, que é de Fall of Númenor, que é sobre a Segunda Era, que está um bocadinho relacionado com a série, que são escritos do Tolkien, que vão ser juntados nesse livro que fala só sobre a Segunda Era. Então basicamente Tolkien deixou muitos escritos por aí, porque para ele criar a Terra-média era muito mais do que escrever livros, era o trabalho da vida dele. Então ele estava sempre a escrever, ele mudava a história, ele ia aqui, mudava aquilo que já tinha escrito há não sei quantos anos atrás, então aquilo era um trabalho de uma vida. Então é daí que têm vindo a sair esses livros que nós temos até os dias de hoje. Entretanto o Christopher Tolkien já morreu em 2020, mas temos outros tolkienistas, que é o que se chama o pessoal do Tolkien, não é? Sim, 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 Tolkienistas, desconhecia. Uau, Tolkienistas, já. Então é daí que têm vindo a sair livros. Eles pegam nos escritos do Tolkien, juntam e fazem uma introduçãozinha, notas e temos sido até à data sempre livros novos. E para quem não sabe, apesar de ser em livros, ele criou todo um universo, porque ele criou mesmo uma língua, havia toda uma ideia, ele fazia mapas, ou seja, era mais do que só escrever livros, era uma construção de um universo. E é interessante, por exemplo, o Hobbit, pelo menos contaram-me, isto aqui é street knowledge, digamos, que me contaram que... para os filhos, para o filho, depois aí disseram, pá, algum amigo dele teve a oportunidade de ler isso, não, isto é muito bom, pá, isto é um miúdo, tens futuro, pá. Tu confirmas, Inês. Exato, então, o Tolkien, ele começou mais ou menos a escrever sobre a Terra-média na altura da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien tinha lutado na Batalha do Somme em 1916 e depois ele sofreu de febre das trincheiras e ele teve que voltar para a Inglaterra e foi aí nesse período que ele começou a aprofundar-se um bocadinho nas lendas da Terra-média. Só que eram lendas que não tinham nada a ver com o Hobbit. Ele começou a contar aos filhos uma história de um Hobbit. Ele tinha encontrado essa palavra e um dia estava a corrigir exames, que ele era professor em Oxford, e um dia escreveu numa página, in a hole in the ground there lived a Hobbit. Num buraco no chão vivia um Hobbit. E ele assim, ok, vamos começar uma história sobre Hobbit. E ele contava a história aos filhos, como tu tinhas dito. Ele contava e até mesmo quando... Ele tinha contado uma coisa no dia anterior e mudava no dia a seguir, quando estava a contar a história aos filhos, eles corrigiam o pai, pai, olha que não é isto, não é assim, é diferente. E daí depois, lá está, é que se viu o potencial que o Hobbit tinha para ser lançado enquanto livro e foi aí que os Hobbits foram puxados para a Terra-média, onde não havia Hobbits de todo. Tanto que depois do Hobbit ter saído, começaram a pedir uma sequela, que foi daí que surgiu o Senhor dos Anéis, só que o Hobbit, lá está, ao início, como não era uma Hobbit, uma história para fazer parte da Terra-média, no legendário, que é o que nós chamamos à mitologia de Tolkien, o Tolkien teve que... ele até reescreveu o Hobbit para encaixar melhor na Terra-média e depois daí é que surgiu o Senhor dos Anéis. Mas tu és uma ótima contadora de histórias, tu podias ser tu a... A escrever. A escrever. Agora foram lançadas novas edições dos livros. Estas aqui com as capas da série, é, pode mostrar? Posso mostrar? É fantástico. É isso, estão muito giras as capas, eu vendo-me muito por capas também, tu gostas, também de talícia, eu, as capas? Também, também. Sim, há aquela frase, não julgá-lo eu pela capa, mas eu julgá-lo pela capa, é uma boa capa. Olha, tu fizeste uma tese de mestrado... Não, não, calma, estou a trabalhar nisso, ainda não, 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 calma, não, não, Estás a fazer a tese de mestrado? Vou começar agora... Ah, uma coisa na tua vida não está relacionada com Tolkien, tipo, o teu marido ou namorado ou namorada veste-se de Tolkien também. Não, ele gosta, mas ele não gosta assim de santo como deveria, não é? Não, agora imaginei, tipo, cosplay... Não, não... Eu partilho até, o meu cão chama-se Gandalf, eu por acaso. Está de fato a sério? Chama-se Gandalf. A sério? Tenho agora a mostrar uma foto. Vou deixar-te mostrar. Pode ser uma borbinha branca. É cinzento? É, é, é... Ah, quer ver? Ah, é muito lindo! Não, por acaso o meu cão chama-se Miquel, então... Ah, Miquel! Nada! A única coisa que podia ter o nome do senhor Gandalf não tem. Ok, ainda que há prova. Já estás a ver a série, já começaste a ver a série, esta série que custou 400 milhões de dólares, a sua produção. Foi a série mais cara... Mais cara todos os tempos. Eu estou dizendo que tu dei o melhor todos os tempos, mas é a série mais cara todos os tempos. Não, isso é facto, exato. Não é hiperbolismo. Já começaste a ver? Então, eu fui à premiere em Londres. Epá, a gente consorte. Pela Amazon. Fui, então... Está na Amazon Prime. Exato. As séries tirou dia 2 madrugada. Dia 2. Eu fui na terça-feira à tarde. Estive na Lester Square, na Passadeira Vermelha. Tirei fotos com os atores. E foste roubar o anel também, porque tu tens o anel ao peito. Exato. Trouxe lá, roubei do set. Só podia, só podia. Ah, já, tive a oportunidade de ver antes. Antes de estrear. Depois, entretanto, a vir mais 3 vezes. Mais 3 vezes? Então, vi quando estreou na televisão. Depois, vi para prepararmos uma live para o canal. Obrigada, Faquito. Pimba. Desculpa, potes, potes. Vi depois quando estreou. Vi depois quando estive a preparar a live para fazermos no TT, que saiu logo na sexta-feira. Por isso, quem quiser ver a live sobre os anéis do poder, a série estreia de madrugada de quinta para sexta e nós fazemos logo a live na sexta à noite. Ok, logo assim. É assim. Tem que ser assim. E depois vivo mais uma vez com o meu namorado. Pronto, por isso já vi para todos. E como é que tu te sentes? Ou seja, é um universo tão grande. Ou seja, há várias reinterpretações, várias novas personagens também. Como é que tu sentes? Ou seja, tens os livros, depois tens os filmes, agora uma série. Achas que, por exemplo, depois a percuela do Hobbit, achas que é sempre... Não ficas como fã, com um certo receio do género que é uma... É a ideia de profanar algo já criado, não tens um bocado esse receio? Todos nós temos, de facto. E a série da Amazon tem sofrido um bocadinho de hate por causa disso. Porque basicamente, só para vos contextualizar, a série da Amazon passa... Do Prime Video, os anéis do poder, passa-se na segunda era. E o Tolkien escreveu a era que ele escreveu menos coisas. Nós basicamente temos os senhores anéis e nos apendices, na parte final do Regresso do Rei, tu tens os apendices, onde tu falas sobre os calendários, as línguas criadas, os povos. E nesse apendices, tens lá a cronologia da segunda era. Mas tens, por anos, tens uma coisa muito resumida. E basicamente, como os únicos direitos que o Prime Video tem para a série é o Senhor dos Anéis e o Hobbit, eles não podem ir às outras obras que há do Tolkien, buscar muita informação. Então, basicamente, o que eles vão fazer é pegar nessa cronologia e contar uma história dentro dessa cronologia. Ah, ok. Mas é sempre fundamental ler os livros. Não, os livros é uma experiência completamente diferente. Por exemplo, muito do que nós vemos na série é inventado. Eles tentaram criar alguma lógica. Claro que há coisas que nós concordamos, né? Amantes da obra e pessoas que estudam obra todos os dias. Há coisas que nós concordamos, há outras que não concordamos e que achamos que é desnecessário. Mas temos que pensar sempre. É uma adaptação. Quando os filmes do Peter Jackson saíram, inclusive é o Hobbit, eu pessoalmente não gosto, mas adoro o Senhor dos Anéis. Não gostas do Hobbit? Então posso dizer mal também. Uma vez eu fui ao cinema e saí a mãe e comei-me mais pipocas e não voltei. A sério? Mas o Hobbit foi ver ao cinema os três. Mas gostaste? O último ainda foi ver duas vezes. Mas eu gostei porque eu vi a Sherlock. Sherlock, a sério. Com o Bernardi Cumberbatch e o outro, esqueci de não. E ele é o dragão. O Bernardi Cumberbatch e o Hobbit é o ator. Olha, muito obrigado por ter estado conosco. Inês, foi um prazer. Para quem quiser seguir o canal, é só ir a Tolkien Talk. Tolkien Talk nas redes sociais todas. Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, que é o principal. E todas as sextas há um novo live sobre o episódio e também leiam, porque ler faz bem. Exato, leiam os livros porque é fundamental e há sempre muito mais informação. E nós temos vídeos quase todos os dias da semana no TT. Por isso, é tudo sobre Tolkien. E leiam. A melhor série está aqui. Estavas nervosa e tens imenso talento para a comunicação. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal.